Eu já tinha, eu já tinha ocultado, eu já tinha partida da vereadora Lúcia, só a gente de esclarecimento, o vereador Donateu, só o que falou ali, a partida do vereador Lúcia disse que aquela foto lá, que ele tinha feito pelo governo do estado, só a gente de esclarecimento não foi, vereador, é, ali foi o governo federal, que fez aquela foto, que foi fazer a barragem, vossa excelência, o que falou, o governo do estado não tem nada a ver com aquilo ali, o governo do estado vai fazer agora, o que o deputado, o secretário que tem compromisso com o curso do Lúcia, agora vai estar realizando a Constituição da Gradação. Obrigado, graças a Deus. Requerimento 081-2015, requer a pedra do vídeo plenário, cumprindo as formalidades regimentais, mexer de ser solicitado ao senhor Francisco Ferrado, gestor regional da CELT, do Curitão, né, gente, na cidade de Carpino, você tem que mandar o funcionário da empresa para fazer a extensão da rede elétrica de alta tensão na rua Manuel José dos Santos, na localidade da rua da Vaca, neste município. Justificativa, a rua José Manuel dos Santos fica ali na rua da Vaca, no sentido, tem a igreja, tem uma ruazinha apertada assim, de lá da igreja, e por trás tem uma rua, fica na mesma rua que o secretário, por trás. E à noite, depois de seis horas, sete horas, a energia lá cai, o pessoal tem que ver com o pessoal daquela localidade, principalmente daquela rua, tem que sofrer bastante com essas quedas de energia, então a gente tem que ir aqui ao senhor Francisco Ferrado, para que olhe aquela rede lá. Obrigado. 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 Obrigado.